E seria tão belo se o evangelho não tivesse julgamento Só fosse amor, amor pelo próximo, amor pelo próximo E o que você tem feito do seu jeito? Ganhado, perdido, agradado a Cristo Vendo o evangelho puro e genuíno O evangelho da prosperidade Pare e repense as suas palavras Se elas machucam ou se elas curam Se são instrumento do Senhor Para gerar um novo filho Espírito Santo, me ensina a caminhar Pois sem você o que eu mais sei é errar Seria tão belo se o evangelho não tivesse julgamento Só fosse amor, amor pelo próximo Amor pelo próximo Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Eu só pensei em mim Seria tão belo se o evangelho não tivesse julgamento Só fosse amor, amor pelo próximo Amor pelo próximo Amor pelo próximo Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano Eu só sei, ah, 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 ah Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Mas eu sei, eu sou humano, eu só sei errar, julho de a melhorar. E o que você tem feito do seu jeito, ganhado, perdido, agradado a Cristo, vivendo o evangelho, origem do hino, com o evangelho da prosperidade.